Vamos lá, olha, Feto é encontrado dentro de sacola plástica, na rua em Criciúma. A reportagem é do Renan Mainem com o Fabiano Cruz. Bota lá. O Feto foi encontrado na manhã de sábado nesse Matagal, ao lado de uma rua pouco movimentada de Criciúma. Ele estava numa sacola plástica. O desafio da polícia agora é tentar identificar a mulher que teria provocado o aborto por conta própria. Ela responde pelo artigo 124 do Código Penal, aborto provocado pela própria gestante, com consentimento dela. E ela responde pelo crime de um a três anos de detenção, um procedimento criminal ao qual será encaminhado o judiciário. Um dos cuidados que a polícia teve foi o de acionar os hospitais da região para que as emergências ficassem atentas a uma possível entrada de mulher que tivesse indicativo de um aborto recente. Até houve uma suspeita, mas o caso não se confirmou. Tratava-se de um aborto espontâneo. Foi da outra hipótese normal, o aborto normal. Esse caso não, possivelmente foi provocado pela gestante. E agora a investigação inicia a partir da segunda-feira para tentar identificar essa autora. Muito bem, então o pessoal vai levantar. E se você tiver informação para esclarecer, porque isso não é normal, né gente? Vamos e viemos. Não é normal. 181 é o telefone para denúncias. 81% 80% 60% 80% Obrigado.